Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Essa luz aqui, por favor, essa luz aqui, isso Oh, 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 cabelo e cheiro os peros Oh, 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 oh Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Essa luz aqui, por favor, essa luz aqui, isso Quem gosta de fazer fumaça Oh, 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 cabelo e cheiro os peros Oh, 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 cabelo e cheiro os peros Oh, 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 cabelo e cheiro os peros Oh, 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 cabelo e cheiro os peros Oh, 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 cabelo e cheiro os peros Oh, 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 cabelo e cheiro os peros Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.